Salve rapaziada, aqui é o SeuFake E depois de muito tempo, tamo aqui de novo Minecraft Bad Wars E com Facecam, mano, esse vídeo aqui tá nostálgico, hein rapaziadinha? Quem é das antigas? Mano, eu ia gravar esse vídeo no Red Sky pra ficar mais nostálgico ainda Mas impossível, véi Minha conta tá bugada lá, eu nem vou tentar arrumar Nem vou tentar chamar os caras pra resolver pra mim Vou jogar aqui no Mush mesmo e bora lá, mano Faz muito tempo que eu não jogo, hein Provavelmente eu vou ser amassado pelos caras Que isso, eu entrei na partida e parecia que o jogo já iniciou Aí sim, mano, aí sim Comecei bem demais Só vamo lá então, vamo ver se a gente consegue ganhar E antes de eu começar aqui, né, antes de eu já sair matando todo mundo E ficar frenético o bagulho Queria pedir pra vocês comentarem aí se vocês preferem que eu traga vídeo aqui no Mush Ou se vocês preferem que eu traga vídeo no Hypixel, tá ligado? Posso trazer nos dois Pra mim tanto faz, eu amasso em qualquer lugar A parada de eu gravar em servidor BR Era porque eu gostava de encontrar galera brasileira jogando, tá ligado? Pelo menos na época do Red Sky era isso que eu fazia E aí eu tô pensando em fazer a mesma coisa, tá ligado? Jogar aqui no Mush What the fuck? O cara caiu, eu nem vi Meu áudio tá baixo Meu áudio tá meio baixo Preciso aumentar, velho Eu não escutei o cara Ih, é cara com pouca letra no Nick Vai, ô pouca letra Vai, ô pouca letra Vai, ô pouca letra Adiciona umas letras aí nesse Nick, velho Você nem é bom pra usar pouca letra no Nick Tá ligado, né, rapaziada? Quanto menor o Nick, melhor o cara é, velho É impressionante Mas enfim, rapaziada Como eu ia dizendo, comenta aí, velho Se vocês preferem que eu joga aqui Ou lá no Hypixel Que aí eu posso ver, tá ligado? Pra mim tanto faz Eu gosto de jogar nos dois Mas é isso aí Tipo, a parada de eu jogar em servidor BR Sempre foi pra encontrar mesmo a galera Tá ligado? Encontrar vocês Eu não lembro quanto tempo que é Pra explodir a TNT Deixa eu ver, vai Ah... Dois, né? Nossa, velho Acho que eles diminuíram o tempo, mano Tá, eu vou tentar, vai Não, ainda acho que é a mesma coisa Acho que eles diminuíram um pouquinho, na real, hein? Eu tô sentindo Eu tô louco A maioria das vezes eu tô doido Tem um cara ali fazendo ponte Eu vou ter que dar uma bolinha de fogo ali Se ele não parar, hein, mano? Mas eu acho que ele tá indo pro outro cara Acho que ele não tá vindo pro meio, não É, ó, os cara tá... Mano do céu Os cara tá na diagonal, velho Os cara tá se matando na diagonal, velho Os cara querem muito pegar aqui Eu... Tu é suave, filho Vou aqui pegar meu meio Bem de boa Ô, meu meio não, né? O meio do jogo É aqui o último que falta? É aqui, é aqui, é aqui Bora Ah, os cara vai saber, né? Que fui eu que dominei esse meio Mas tudo bem Faz mal, não Sou bom Camada verde foi destruída Mano, só tem aí mais um cara Você tá de sacanagem O Gabitube YouTube tá... Tá pra morrer aí, já O cara do verde já vai de... Já vai de caixa Ele vai de caixa? Tá zoando, velho Tá zoando, velho Não Tá vivão vivendo ele Tá vivão vivendo Menino é bom E eu tô aqui Só pulando nas TNT, tá ligado? Vou pegar várias TNT Porque sim Armadurinha Bem de boa Vou comprar aqui duas poções também E vou botar a clássica Sharpness Agora não tem erro, né, mano? Ô, agora se eu perder Eu sou horrível Tá, eu precisava ir pra cama Não sei de quem Calma aí, ó Ó, ó, ó Deu dois, a gente corre Boa, mano Clean Só isso, tá ligado? Tô jogando muito ainda, velho Olha isso Até me lgblock Aí eu já tô... Já tô pegando pesado, né, rapaziada? Foi mal Eu tô falando besteira aqui Tá, quem tem é o vermelho e o verde, né, mano? O verde não tem cama Inclusive ele tá ali Destruindo o pezinho Olha lá Ele tá... Mano, eu posso... Eu posso só fazer isso, ó O cara tá dormindo, véi O cara tá... 100% dormindo O vermelho tem cama? É o vermelho que tem cama Então é nesse que nós vai É nesse que nós vai, fi É nesse que nós vai, fi Toma Ai, tomei Ai, tomei Ai, tomei demais Ai, tomei demais Tomei demais Tomei demais Tomei demais Corre, família Corre, família Beleza O cara tá explodindo tudo Tá entendendo nem nada Toma Já vai de vala Tá suave Como é que tamo? Como é que tamo? Tamo de boa Agora vaza Ai, meu Deus Ai, merda, velho Eu queria explodir ele Mano, eu não sei mais jogar, tá bom? Eu tô fazendo cagada Tô, tô noob Sim, velho Mas e daí, tá ligado? Vai parar de me assistir por causa disso? Sai fora, mano Ah, comprei o bagulho errado Aí foi vacilo meu mesmo Tá, beleza Eu vou ter que comprar mais bloco Não vai ter jeito, fi Comprei e vamos pro meio Ué, eu dropei a minha maçã Véi, o que eu tô fazendo, véi? Beleza Tranquilão, tranquilão, tranquilão Cara, a minha chance de ganhar Na real eu vou ganhar isso daqui Se eu não perder, eu ganho O problema é o cara, tá ligado? O cara, ele tá lá escondido Esse pá O cara é esse pá que tá lá escondido Na ilha dele, tá ligado? Ah, ele tá ali mesmo Tá ali mesmo, safado, mano Valeu Aí ele é burro, né, mano? O cara não viu O que aconteceu? O cara não viu, mano? O que que rolou? Ele vai pro meio Ele vai pro meio Se ele for pro meio Eu me jogo aqui E vou pra minha cama Ah, ele foi pro meio Ele foi pro meio É, não vai ter jeito, rapaziada Vou ter que Vou ter que de base aqui Vou ter que de caixa Pra ganhar essa Não vai ter jeito A não ser que ele fique No meio farmando, né, véi? Mas eu acho um pouco difícil, véi É, é, filhinho É, mano Foi de F Ai, meu Deus Ele vai pra ilha do lado Beleza Vai pegar uns bagulho ali Na real Eu tô dando mole Mas não vou dar mais mole, não Pronto Só fazer uma proteçãozinha aqui básica Só pra ele ter que quebrar mesmo E é isso, filho E é isso Perdeu Perdeu, Zé Ruela What the fuck, mano? Esse cara é louco, véi Esses caras aqui são São malucos da cabeça Correu, ele correu Isso, corre, corre Corre, amigão Tá, ele vai ficar Ele vai fazer o que, mano? O que que esse cara vai fazer, véi? O que que esse cara vai fazer, véi? Boa Boa, já tomou Já tomou Já era GG, mano O cara foi muito noob, véi O cara foi muito noob, família Mano, não é possível, véi Sério Não é possível que aqueles caras lá Não, aqueles caras lá eram muito ruins, véi Só pode Tem que ter sido isso, família Tem que ter sido isso Os caras eram muito ruins Então vou estar jogando aqui um HC Pra ver se eram os caras mesmo Ou se eu estou muito bom, tá ligado? Mas acho que não Acho que eu não sou muito bom, não Mano, eu coloquei meus itens tudo errado, véi Essa mira horrível minha Não acerto mais nada Calma, calma que eu estou Estou, estou, estou Calma, mano Estou desenferrujando aqui Não consigo nem falar Imagina jogar Calma, mano Eu estou Tem que comer a massa certa Tem que comer a massa certa Beleza Ih, caiu Ih, comeu as três já, hein Comeu as três, hein Contar eu ainda sei, pô Contar eu ainda sei, pô Nossa, eu não estou Eu não estou com as minhas teclas Não estou com as minhas teclas de atalho Aqui pra jogar o HC Se ele me colocar lava Deu ruim Se vier com lava Deu ruim O que? Ih, esse cara aqui já está Tilted Já está tiltadinho 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 BR Esse cara aqui já não me aguenta mais Errei a lava Como sempre, né Está tudo errado, velho Meus blocos estão errados Está tudo errado, mano Não estou conseguindo jogar o HC, velho Vem, 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 vem Caralho, velho Chatão, mané Chatão Vai comer não Vai comer nunca, parça Não entendeu o que é eu O cara está achando que vai comer, velho Na minha frente O cara vai parar e comer, velho Ah, para Agora que eu vi que eu sou um bonequinho mó estranho Agora vai, agora vai Acho que agora está certo meus itens Nossa Calma aí, meu parceiro Agora acho que está certo meus itens Agora acho que está certo meus itens Ah, eu vou tiltar esse cara, velho Ah, eu vou tiltar esse cara Ele já comeu uma maçã errada Ele já comeu uma maçã errada Já deve estar tiltando Ó, tampa a água Vamos tirar as possibilidades dele aqui Vamos tiltando aos poucos Tiltando aos poucos Opa, põe uma lava Que isso, que isso, que isso Que isso, ele está louco Corre, 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 corre Corre do fogo, corre do fogo Ah, eu peguei fogo também Está tudo bugado Meu Deus, essa lava do Mush Ai, velho Essa lava é sensacional Beleza Eu vou tentar sem comer Vou tentar sem comer Ah, e ele caiu, né, velho Aí o cara caiu sozinho, né Que paninha em mim Bom, é isso então Espero que vocês tenham curtido Acho que eu ainda estou bom Acho que eu ainda estou dando para o gasto Comenta aí se vocês querem que eu jogo aqui Ou no Hypixel E comenta também que minigame Que vocês querem ver aqui no canal Beleza? Então é isso Valeu, tamo junto Valeu quem está aí E pode divulgar aí para os seus amigos Que sou o Fê que está de volta É nóis Valeu Valeu Tchau